Olá pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br e este é o meu vídeo de mensagem de Natal para você. Eu começo agradecendo infinitamente a vocês que têm acompanhado o canal, que tem se inscrito, nós estamos aí na casa dos 25 mil inscritos no canal já. E você que tem acompanhado, tem assistido, tem comentado, tem dado like, você que tem dado dislike também, afinal de contas você faz parte desse processo, vocês que têm colocado suas perguntas, infelizmente por conta do tempo não consigo responder a todo mundo, prometo que ainda vou fazer um vídeo de perguntas e respostas para, vamos dizer assim, poder contemplar as dúvidas principais que eu percebo que aparecem aí nos comentários, ok? Então é isso que eu queria deixar aqui meu grande agradecimento a vocês. E nós vamos refletir um pouquinho sobre essa questão do Natal, porque de uma certa forma automática a gente vai desejando Feliz Natal às pessoas, desejando felicidade. E a gente começa a se perguntar, mas que felicidade é essa que a gente deseja para as pessoas? Parece que existe um padrão estipulado de felicidade, que você tem que atingir esse padrão, que parece que se você não atingir, você é uma pessoa invalidada. E isso faz muitas vezes que nesse momento de Natal, muitas pessoas acabem ficando um pouco introspectivas, e às vezes até um pouco depressivas, porque elas começam a avaliar a sua vida, e elas começam a se achar menos, elas começam a se achar abaixo de uma certa categoria. E isso tudo é uma ilusão, minha gente, isso tudo é uma coisa que a gente deve deixar de lado. Porque a felicidade, ela não é uma coisa única, ela não é uma meta específica que todo mundo tem que atingir. Porque cada um tem o seu ritmo e cada um tem o seu tempo na vida. Existem pessoas que conhecem o amor aos 20 anos, existem pessoas que conhecem o amor só aos 60, e está tudo certo, porque faz parte do processo, faz parte do ritmo daquela pessoa. Existem pessoas que conseguem o sucesso financeiro aos 30 anos, outras vão conseguir isso aos 50, e também está tudo certo. A gente não pode simplesmente achar que você só é feliz se você estiver dentro dos padrões que a sociedade coloca como sendo sucesso, tá? Além do que, não existe só a questão do sucesso material que a gente tem que levar em conta. Se uma pessoa está em paz com tudo que está acontecendo na vida dela, ela já está em estado de felicidade. Porque o que a gente precisa é estar em paz, não importa no que você está fazendo. Muitas vezes, uma pessoa fica achando que ela é menos, porque ela não tem muito o que dar, porque ela não tem muitas condições financeiras. Então, chega nesse Natal, a pessoa começa também a se invalidar, porque ela vê que ela não tem dinheiro para comprar presente, para poder fazer o que as pessoas fazem. E ela se invalida nesse ponto. Mas, de repente, você olha essas pessoas que saem ao shopping para comprar e comprar presente, que gastam muito dinheiro. Será que realmente elas são felizes? Ou elas estão simplesmente tapando a incapacidade delas de amar, a inabilidade delas de amar, e aí compra-se as pessoas com presente. E, de repente, você que não tem muito o que dar, tem um abraço, um acolhimento, que pode salvar a vida de uma pessoa. Então, pense nisso. Pense nesse momento que você, por acaso, ficar um pouco depressivo, ficar um pouco para baixo nesse momento do Natal. Pense nisso. Você é um ser divino como outro qualquer. Você tem uma conexão aqui dentro de você com a divindade. Todos nós somos seres poriundos da sétima dimensão. E somos amor puro. Só que nós chegamos aqui e cada um de nós nos envolvemos com as nossas demandas. Nossas demandas do nosso sistema familiar, nossas demandas kármicas. Tudo isso forma um pacote de experiências. E cada um está vivendo a sua experiência. Por isso, cada um está tudo certo. O fato de você estar vivo aqui no planeta Terra, respirando, já é um privilégio. Porque existe uma grande quantidade de espíritos que não estão encarnados aqui nesse momento. Então, o fato de estar aqui no jogo da vida já é um motivo para você se elevar. Um motivo para você se valorizar. Eu estou aqui. Eu sou filho de Deus como outro qualquer. Eu tenho dentro de mim todas as ferramentas e todas as condições para tornar a minha vida plena. Só que eu tenho o meu tempo. Porque a minha vida, ela é a minha vida. Ela não é a vida do outro. Então, eu não tenho que me pautar pelos sucessos do outro. Então, saia fora dessa ideia de felicidade padronizada. De achar que você está ainda longe dessa felicidade. Porque isso cria uma espécie de linha divisória entre as pessoas. E nós estamos vivendo um período de muita divisão entre as pessoas. E nós temos que quebrar essas divisões e essas barreiras. Por isso, o meu desejo para você nesse Natal é que se conecte com aquilo que há de divino em você. Com aquilo que há de mais forte. Daquilo que vibra dentro do seu ser. Existe algo muito vivo e muito importante. E você veio nesse mundo para fazer a diferença em algum momento, em alguma situação na vida. Você tem talentos, você tem ferramentas. E elas são válidas tanto quanto as dos outros. Não se invalide perante o julgamento dos outros. Não se apequene diante do julgamento dos outros. Você é também um gigante espiritual como qualquer outro. Ok? Então, lembre-se disso nesse Natal. Fique com essa mensagem, com essa reflexão. Eu desejo a vocês uma boa noite. Uma boa noite de bastante espiritualidade. De bastante contato consigo próprio. Com a sua verdade interior. Eu desejo que você esteja realmente pleno nessa noite de Natal. É isso aí. O recado que eu gostaria de deixar. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. E um grande abraço. 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 E um grande abraço.